Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone Quero agradecer a todos meus inscritos, muito obrigado a você que está chegando agora Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone Se gostar do conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal E mais um voo em Mineiros, depois que eu fiz para a nossa inscrita Fiz um voo aqui mostrando para meus amigos, um lugar muito ótimo de fazer uns voos de drone Sem perca de tempo, vamos nós para esse vídeo Roda a vinheta Meus amigos, olha que lugar lindo, maravilhoso É a natureza Olha que legal, muito gostoso poder fazer um voo nesse lugar Que você olha de perder de vista, né? Quando você olha assim para frente, olha de perder de vista Olha meus amigos, você que faz voo de drone Olha que lugar maravilhoso para fazer um voo Eu ia fazer um voo bem explorativo, exploratório E eu não fiz esse voo, mas estou fazendo um voo por cima devagar Mostrando aqui para meus amigos aí do canal Que lugar maravilhoso Esse lugar aqui, eu tinha contado a história aí da... De uma inscrita aí do canal E isso aqui faz parte da história dela Era um lugar muito cheio de laranja Muita laranja E hoje não tem nada, só tem pasto de bois Pasto de boi E estou fazendo um voo, né? Por essa parte toda aqui, mostrando para vocês aí Como antigamente tinha tanta laranja Olha tanto espaço, né? Isso tudo aí, essa visão toda de pasto era tudo laranja Tem aí agora só lagoa ali, ó Lagoa Estou voando, né? Eu queria fazer um voo exploratório Bem baixinho, voando baixinho, mas... E o que acontece? Estava entrando bastante e estou um pouco distante daqui Eu estou bem longe daqui Estou fazendo um... Percorrendo essa parte toda Tem uma outra parte que eu vou também... É... Percorrer aí Mostrando para vocês Como... Mineiro é tão grande Meu Deus, é muito grande Olha só que lindo Olha só que lindo Aqui embaixo a máquina trabalhou, limpou a lagoa Tudo bem cuidado A fazenda bem tratada Isso é maravilhoso, né? Muito bom E... Olha só que vista linda Vamos nós aí, né? Mudar para outra parte do outro lugar Vamos mudar Epa, mudamos Estamos aqui em outro lugar, ó Que legal Aqui tem uma... Um... Valão, né? Valão, rio É... Que está passando aqui, ó Ali embaixo, ali, ó Converso com meus amigos que estão ventando bastante E... E... Assim, os bois parecem que estão acostumados até com o drone Ele não corre, não faz nada Ele não corre, não faz nada Manzinho, ali, ó Olha, ele está deitado Continua deitado Passar por aqui para não... Né... Assustar, estressar os bichinhos Vamos subir aqui esse morro Olha que coisa linda, olha Que bonito E lembrando a vocês Que eu estou voando aqui no Phantom 3 Tá? O... O Advance, né? O Phantom 3 Advance Drone muito bom Muito bacana E está aí Olha só que mais linda Olha que céu lindo E... A natureza é linda, né? Muito linda Olha só Olha entre... Entre esses morros Olha entre o céu Né... Né... Pareceu a hélice do drone É... O Phantom, ele... Né... Quando você dá aquela... Puxada para frente, né? Uma acelerada nele Ele... Ele parece a hélice Olha só que lindo A sombra das nuvens No... No... No alto dos morros Olha Que lindo Olha que vista linda Dá para fazer até um quadro Que maravilha, né? Muito bom Olha só que lindo E... É muito lindo mesmo E tem uma coisa Aqui não se vê com as casas nenhuma A maioria das casas aqui Foram todas destruídas Isso aí Que eu estou mostrando Essa visão linda Era tudo laranja, ó Vamos rodar um pouquinho aqui Era tudo laranja Olha como tinha laranja nesse lugar Que bacana, né? Muito legal Muito legal Lá na frente Tem um barro vermelho Vamos para lá Voltar um, voltar ali Já passei por aqui Vamos passar por outro lado É uma honra Poder mostrar Essa imagem Essa natureza linda Para vocês Fico muito feliz aí Pelo meus inscritos Vamos dar uma... Uma adiantada aqui no vídeo Né? Vamos chegar próximo Aquele barro lá, ó Vamos adiantar aqui Vamos lá Opa Vamos aí Eita Mudamos aqui Olha que pedra ali, ó Um monte de pedra aqui embaixo E... Olha que barro lindo Barro vermelhinho É... Aqui, ó Passei quando era criança Passei muitas vezes aqui Esse barro vermelho aí A minha avó Vinha aqui Num carrinhozinho de mão Que ela tinha Eu não esqueço até hoje Ela buscava Esse barro aqui Para poder Embarrear o fogão de lenha Aí o fogão de lenha Ficava novinho, novinho Quando ela passava esse barro, ó Vou rodar por aqui, ó Esse caminho descia aqui Ia para a casa da minha avó Né? Olha ali, ó Lá aqui tinha um barracão Muito grande Olha que vista linda Que céu E... Tudo muito lindo Meu Deus Oh, maravilha, né? E... Minha avó morou muito aqui Fui nas... Eu... Na minha infância Eu não saía da casa da minha avó Eu estava sempre na casa da minha avó Aqui tinha um dono da fora do fazendeiro Que, né? Que hoje é falecido Né? É... Seu Noneso Ele... Era dono daqui Né? E... Isso era tudo Ele... Plantação de laranja Ele tinha os seus caminhões Eu lembro que ele tinha um jipezinho antigo Aquele jipinzinho antigo Era muito lindo o jipinzinho Eu achava muito lindo Né? E tinha um barracão Tinha um casarão ali Que ele... Vinha Ficava no final de semana E era laranja pra todo lado Limão Tangerina É... Era tudo 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 isso aí Olha só que lindo Muito legal, né? Muito legal Eu... Eu fico muito feliz Apesar que eu não estou fazendo um voo exploratório Um voo baixo Mas só de ver essa vista Essa visão linda, né? Da natureza Isso me dá uma alegria Né? Uma alegria muito grande E também fico muito alegre, né? Os irmãos, os amigos aí Ficam sempre comentando aí Isso é muito alegre, né? Eu fico muito alegre Muito feliz também Pelos meus amigos Que tem... É... Admirado a natureza Isso é muito maravilhoso Os voos aqui Não estão nem aí pro drone, ó Passando aqui por cima deles Ó, estão tudo ali E estão deitados Fica Né? O que acontece Esses voos Esses voos aí Quando você para com o drone Perto deles Eles acompanham o drone Eles acompanham o drone Junto todo mundo ali Ou todos os bois E... Que acompanham o drone É... Ai, ai É muito legal Vou ver se eu consigo fazer naquele... Na frente Olha o que que é isso aí, ó Olha só Uma casa Destruída Toda Destruída Olha aí Só ficou ali a parte do licença E o... Parece um banheiro Vou chegar aqui perto Aqui Meu Deus Olha só Que destruição Destruíram tudo a casa Cadê o telhado? Opa Vamos chegar aqui perto Isso aqui é um banheiro Uma cozinha Não é um banheiro Só ficou em pé Um banheiro ali, ó Tá ventando um pouco Tô tendo uma dificuldadezinha Pra... Parar o drone Aqui em cima É... Mas olha só Que legal Olha a sombra do drone ali Tô tendo um pouco De dificuldade pra chegar aqui Porque tá ventando muito Tá ventando demais Um banheiro mesmo ali Opa Tem uns bois aqui, ó E... E... Ali, ó Não queria estressar os bois E... Será que eu fiquei com o drone baixado ali? Dinheiro, ó Eles acompanham o drone Acho que o fazendeiro quando grita Esses bois Vai tudo atrás Né? Vai tudo atrás Vamos ver aqui Ali tá a casa E aqui tá os bois Tudo olhando pro drone Ali Eles tão pensando Olha que... Olha que... Olha que... Que... Uma aeronavezinha linda Ali no alto Ali, ó Eles ficam tudo olhando, ó Vou puxar um pouquinho Pra ver se eles vão vir E, ó Passou um Passou o outro Eles gostam de acompanhar o drone Porque eu tô com medo De... Vir de... Né? É... Ir pra trás, né? Sem tá olhando pra frente Mas eles acompanham tudo o drone, ó Pode ver que eles vão parar ali, ó Ó Viu? Se eu for Eles vão tudo acompanhando o drone, ó E eles vêm mesmo Olha aí, ó Ó Tá vendo? Que legal Meus amigos Muito obrigado a todos vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Não esquece de deixar seu like Tá bom? Você que tá chegando agora Seja bem-vindo Valeu? Um forte abraço a todos Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui!